Oi e fala rapaziada de boa trazendo a novidade um vídeo para vocês mostrando a minha conta passo a passo alguns inscritos tinha pedido para trazer esse conteúdo esse tipo de vídeo ele porque você não mostra sua conta quero ver sua conta fechou então no vídeo de hoje no vídeo de hoje vou tá mostrando a minha conta para vocês então espero que vocês gostem desse vídeo já deixa o seu like compartilha para um amigo fechou rapaziada sem perca de tempo hora que bora dá de que dá-lhe né roupinha já disse tá play calça gelical sapato da que master se terninho aqui da hora cabelinho né cabelinho nice e barbinha rapaziada bora abrir aqui a parte específica a parte melhor né mostrando primeiramente também o meu level de conta eu sou level 81 no free fare certo jogo já tem um bom tempo e aqui são os passes atuais né que mudaram as paradinha aqui não é mais aqueles outros passes que mostrava antigamente então é tudo passe novo que mostra agora no perfil fechou rapaziada leve 81 quase não puleve 82 beleza conjuntos rapaziada conjunto ter esse daqui daqui que evolui conforme você vai jogando na partida se eu não me engano fazendo o que o que vai evoluindo top criminal tem um verde o azul e o roxo e eu esqueci do coelho parceria da maquilari asa de papel e os dinos né eu exigindo que esse outro dia no dia no também tenho ninja se daqui ninja só pensa que usar na época o é o velho gato roupinha de natal né ninja branco moleque também gosta de usar isso polar né ave marido tem mais que do natal também deve dino outro dinos decidiram também com a dor é muito raro quem do povo aqui ó a roupinha coriano rosa se quem lembra das antigas aí ó por aí eu não gostava de usar esse daqui rapaziada quando jogava com o God eles aqui do Lobo Mau mas é que esse aqui é bravo esse aqui é do black né e já preto se quer conhecer e temos o ninja verde do play ride né fazer o prédio eu só desistindo aí aí tem que as roupas feminina aqui que é conjunto também vamos na parte dos cabelinho aqui então esse rosa esse daqui também espetado assim ó mas no corte de de mil cabelinho da fita aqui é muito top rapaziada com todo respeito mano muito top sombra roxo padrão abelindo aventureiro ó chipank né chipankzeira de cria eu vou acelerando aqui rapaziada vou mostrando aqui para não ficar um vídeo muito logo fechou e que eu a temática desse vídeo aqui é mostrando a conta do pai então sem enrolação fora daquela agilizada aqui né a você na parte dos cabelos e se vocês quiserem outro vídeo eu faço montando em skin tá ligado se vocês quisessem se você gostar desse vídeo primeiramente bater uma meta de de uns mil like tropa geral deixa o like compartilha para o amigo mano na moral com todo respeito compartilha deixa o like é muito importante aí lembrando que a meta aí desse ano é pegar 100.000 seguidor se Deus quiser vai dar tudo certo né pega aquela plaquinha de 100 mil né rapaziada a meta vambora não só de cabelos rapaziada eu tenho 50 544 tão mano veja só é muito cabelo e cabelos cabelo um mais bonito que o outro para não falar o contrário a mesa vambora é isso tanto de coisa mano e parece mostra esse neném negue nem rapaziada quando eu estou jogando assim live parece que não tem essa quantidade de coisa mas não sei que eu não sei se já sentiu assim de ter bastante coisa na conta e ao mesmo tempo parece que você não tem nada não sei que já passou e cabeça de vocês isso mas comigo sempre acontece isso como vocês se é pelo fato de pedir às vezes usar uma soma diz que mesmo pegados que eu faço aqui padrão Opa aí tu me perdi aqui chat cliquei ali foi mal o momento que não estava então tal por aqui né chat vai continuar aqui na rotina só que isso aqui é o carequinha é que é de cria cabelo angelical Anitta a beleza tô acelerando aqui para não ficar um vídeo muito longo tá ligado aqui rapaziada que é muita coisa para mostrar mesmo se não tem ideia a parte 2 rapaziada vou mostrar para fazer um vídeo mostrando as skins de arma tá bom aqui eu vou mostrar só as esquem mesmo e daqui você só para mostrar as esquem fechou e olha isso a gente coisa rapaziada e também vou fazer só de roupa masculina tropa próximo passo também diz que em feminina mano isso que em feminina também tem um monte chat então vai ser só esse masculino não é não é preconceito tá ligado e vai ficar um vídeo muito louco eu vou fazer só de roupa masculina e o próximo não faz de skin feminina fechou parte das máscara óculos a mascarinha top essa aqui barbinha cabeça do black aqui primeiro passe né E aí e fala muita coisa já de 414 aqui a parte das máscaras e o mora bora que bora da liquidade me atrapa cansada e hoje tem live em hoje tem live quanto com a a presença de todos vocês aí que pai tá mais focado do que todos aí rapaziada sempre no foco e agora isso chat e olha isso chat e para mim tá o peitor alto com 947 chat olha isso e a outra de coisa chat que eu já gastei de diamante para ter tanto de coisa que eu tenho na minha conta o tanto que vocês achar já gastou x em diamante quero ver geral comentando a quantidade de diamante que vocês acham que eu gastei na minha conta fechou rapaziada precisa certa e eu falar a verdade para vocês eu não tenho eu em base a quantidade mas foi muito rapaziada mas deixa uma base de diamante falar para você já gastou x em diamante fechou eu tá vendo os comentários e vou tá respondendo também troca E aí 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 e olha isso chat vou na parte agora das máscaras mascaras as atuas faciais né 123 faciais trapazes que as maquiagens paradinha pá e vambora tropinha cansada vocês conseguem ver de boa aí tudo certinho e passando rápido que o vídeo não fica muito muito longo tá ligado agora na parte das peitorais só mudar essa bandana aqui chat eu vou pelo menos aqui para ficar mais bonitinha aqui tudo respeito boa aqui ó vamos lá essas aqui é que eu mais uso mas essas as favoritas que eu deixo né rapaziada as favoritas é eu deixo marcada aí que eu gosto mais de usar 947 peitorais rapaziada tem ideia disso agora ela não arrumou isso daqui ainda troca e vai vir né rapaziada de coisa aí vai fazer altas combinações aí então nos próximos vídeos vou mostrar skin de armas também as roupas femininas e os próximos vídeos dá para nós fazer também tipo vídeos botando skin sabe mas que é específica montar essa esquina montar aquela então bora fazer os conteúdos aí diferenciado fechou a minha tropa e já deve ter dado cinco minutos de vídeo já o mais rapaziada antes de coisa que tem aqui surreal em os peitorais aqui vocês entendem mais que eu né e a gente coisa chat você vai continuar na parte das camisetas de time camiseta de time provavelmente eu tenho todas as camisetas antiga lá da bolacha que eu acho que é outra do pai que eu tá do 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 pintinho lá nele e quando muita coisa chat olha isso chat quanta de coisa chat isso é depois eu fazer mostrando se multa também troca tem bastante emojis mano e muito até um monte também mano é para assistir o vídeo até o final rapaziada quero ver se vocês assistem o vídeo até o final aí rapaz o botou influenciador agora para ficar mais bonitinha conta do pai bonitinho de carro de verificado e influenciador relaxa em breve ver rapaziada lugar é né é a galera gente boa chat humilde baseada conta do sonho se fala a verdade chat o tente coisa que tem nessa conta aqui não é brincadeira não hein camiseta do timão vamos lá chat tá acabando eu acho e aí e aí e aí e time a chamada a chamiseta antiga seus aqui do biscoito até o três o deserto só pôr aqui uma roupa de tio onde tiver que mostrar parte alças eu tenho 600 e 63 calças e shorts ao são se vocês falem na cidade vocês o que é mas é isso a calça angelical amarela vermelha e azul chate primeiro passe agora que tem os veículos também para mostrar banner avatar raros mano para fazer outros conteúdos aqui oi 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 의 bishop oi 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 tal chico isa apadiado Vamos lá. 663 chat de calças e calções. Vamos lá. Mano, é muita coisa chat. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho legal também pra jogar com as altas combinações. Opa. Faz parte dos sapatos e sandálias. Opa. 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 esse papo daqui para o vídeo não ficar tão logo rapaziada fechou chat e vamos lá lembrando que a meta é mil likes nesse vídeo rapaziada para o próximo vídeo sair então mano quero ver geral deixando um like fortalecendo aí rapaziada de verdade hein espero que vocês gostem desse vídeo de tropinha E aí E aí E aí E aí E aí e passa a passo aqui 633 rapaziada vai ter chinelo sapatos valias e é isso a pantufa também né se você pisar for eu só queria precisar for aí rapaz beleza bora bora que bora rapaziada é muita coisa chat se o real aqui não mostrei nem 50 por cento da conta que já te sei der E aí E aí E aí E aí E aí E aí e olha muita coisa a gente tá acabando rapaziada acaba nós acabando aqui na minha tropa cansada chuteira sapatos esportivos e pronto rapaziada muita coisas aí mostrei para vocês Essas são as partes masculinas de parte de cabelo máscaras máscara parte de maquiagens de brusas e calça e calções fechou rapaziada e sapatos então se vocês gostou desse vídeo compartilha para o amigo deixa o like que não vai fazer a parte 2 mostrando tudo da minha conta fechou espero que gostem do vídeo tamo junto é nós fui chat valeu tamo junto e aí